Sucesso Meu bebê, meu neném, minha vida, meu vovô, minha princesa, meu docinho, meu mozão, chuchuzinho Eu te quero bebê, eu te quero mais que tudo, por você eu sinto o amor maior do mundo Eu te quero bebê, eu te quero mais que tudo, por você eu sinto o amor maior do mundo Quero seu amor, quero seu amor, quero te amar, quero te amar, quero seu amor, quero seu amor, quero te amar, quero te amar Meu bebê, meu neném, minha vida, meu bobô, meu neguinho, meu pretinho, meu pretinho, que nem me conhece Eu mãozão, chuchuzinho, eu te quero, baby Eu te quero mais que tudo, por você eu sinto O amor maior do mundo, eu te quero, baby Eu te quero mais que tudo, por você eu sinto O amor maior do mundo, eu quero o seu amor Quero o seu amor, quero é te amar, quero te amar Quero o seu amor, quero o seu amor Quero te amar, quero te amar Alô, seu Galé, é uma delícia Basta, seu Galé Meu bebê, meu neném, minha vida, meu bombom Minha princesa, meu docinho, meu mozão Chuchuzinho, eu te quero, baby Eu te quero mais que tudo, por você eu sinto O amor maior do mundo, eu te quero, baby Eu te quero mais que tudo, por você eu sinto O amor maior do mundo, eu quero o seu amor Quero o seu amor, quero te amar Quero o seu amor, quero o seu amor Quero o seu amor, quero te amar Quero te amar Eu e o cachorro pirento naquele abraço Eu e o cachorro pirento, naquele abraço Eu e o bichinho quero Só alegria Cachorro pirento, eh Eu e o frango lindo, naquele abraço Meu bebê, meu neném, minha vida, meu bombom, meu neguinho, meu docinho, meu mãozão, chuchuzinho Eu te quero, baby, eu te quero mais que tudo, por você eu sinto um amor maior do mundo Eu te quero, baby, eu te quero mais que tudo, por você eu sinto um amor maior do mundo Quero seu amor, quero seu amor, quero te amar, quero te amar, quero seu amor, quero seu amor Quero te amar, quero te amar, quero seu amor, quero seu amor Quero te amar, quero te amar, quero seu amor, quero seu amor Quero te amar, quero te amar Meu bebê Olha só, bai Tá com medo da chove, hein? Tá com medo É o novo Meu bebê Meu neném Eu te amar, quero seu amor, quero seu amor, quero seu amor